Bom dia Saúl e bom dia você ligado no Fala Piauí. Hoje tem jogo decisivo para a equipe do River pela Copa do Nordeste. Marabá, a palavra é essa. Decisão hoje contra a equipe do Ceará. Bom dia. Bom dia, com certeza. Acho que mais do que nunca é só que nos interessa é vencer e vencer. Então vamos em busca de um grande resultado, se Deus quiser trazer esses três pontos que é mais importante para nós. Pelo que você viu no último jogo contra o Fortaleza, quais os erros que não poderão acontecer de forma alguma hoje à noite? Acho que temos que tirar de exemplo, né? Os erros que ficou no passado, então agora já é pensar no Ceará para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com os três pontos que é o mais importante para nós. A gente espera para um jogo difícil também, não é isso? Com certeza. Esperamos, não vai ser tão fácil, mas o River vai com todas as forças, com fé em Deus, sair com um grande resultado que é os três pontos. A certa graça aqui é o Thiago Marabá. O River joga hoje a partir de 8h15 da noite no Presidente Vargas e eu retorno aos estúdios do Fala Piauí.